Música Oi amores, tudo bem com vocês? É Natal meu povo! Olha minha árvore aí! Feliz Natal! Quando vocês verem esse vídeo, na verdade o Natal já passou né? Olha a louca! Mas só agora eu vim gravar Esse mês de dezembro eu quase não gravei Então hoje o vídeo é pra falar sobre o shampoo Ismaeló Ismaelóf, tá? Da... Não tem a marca aqui Mas ele é um shampoo reconstrutor Com liso extremo Tem blend de proteína Promete o realinhamento saudável Não tem formal e é de fácil aplicação, tá? Eu fiz a utilização dele hoje no meu cabelo E gente, ele não arde Ele não tem formal mesmo Quando eu vi a resenha dele aí no Youtube Eu já quis logo testar Shampoo, reconstrutor Ismaelóf Quando eu falo errado Eu quero falar Ismaelóf Eu acho que teve um vídeo que eu falei Ismaelóf E aí esse shampoo gente Ele é bem bacaninha Eu agito sempre antes de usar todo o produto de alisamento Eu usei ele, ele tá quase no final Usei por quê? Como já expliquei no vídeo que eu falei de alisamento O último vídeo de alisamento Foi o Botox da Plankton Profissional Então se você não viu, confira aí no card Então ó, essa parte aqui do cabelo O crescimento dele que eu tô usando mega Pra quem não viu, não sabe qual mega Eu vou deixar aí no card pra vocês conferirem Lá fala tudo sobre ele Quanto, onde comprei e tudo mais, tá bom? Pra quem quiser saber E tem cupom de desconto também Então confere o vídeo lá pra você poder comprar o seu E ganhar um super desconto Gente, esse shampoo ele me surpreendeu bastante Eu fiz o uso dele Ele realinhou super Aqui é o resultado Ele deixa um cabelo muito brilhoso Muito sedoso Sabe? Muito realinhado Muito gostoso ao toque Não tem cheiro forte Não arde Não escama a mão Usei sem luva Ele é maravilhoso Gostei muito Tá bem aprovadinho Aqui vem dizendo como usar Umideça os cabelos E com o auxílio de uma toalha Remova o excesso de água dos fios Tá? Aplique no mínimo 50ml do shampoo Então eu usei até aqui Porque você tem que usar pelo menos 50ml Ele tem 250ml É grande, tá? Muito produto De acordo com o comprimento e densidade do cabelo Você vai aplicando e espalhando Na extensão dos fios Fazendo movimentos circulares Pra obter espuma Quando você faz o retoque de raiz Você tem que fazer movimentos circulares Eu usei ele no crescimento e pontas Porque eu queria tirar Né? Esse volume aí do cabelo Mas se for na raiz Você já sabe Faz a massagenzinha aí Tá? Não acrescente água pra fazer esfuma Porque não precisa Só de você fazer a massagem O shampoo é suficiente Pra espumar bem E penetrar bem no cabelo Tá bom? E aí diz pra... Deixa agir de 30 a 40 minutos Cabelo mais fino Você deixa 30 minutos Cabelo mais grosso Você deixa 40 minutos, tá? Aí enxágua completamente 100% o cabelo Separa mechas finas E prancha da raiz As pontas De 5 a 7 vezes Cabelo fino 5 vezes Cabelo grosso Mais resistente 7 vezes, tá? Tem alguns cabelos Que pode chapar até 10 vezes Que são muito grosso E crespo E resistente Senão ele não dá O alisamento 100%, tá? A temperatura, gente Pra cabelo fino É 180 graus E pra cabelo grosso, tá? É 230 E o cabelo grosso Vale lembrar que tem que ser Uma chapinha profissional Porque senão O alisamento não vai durar O produto parece que não penetra Direito no cabelo Eu não sei explicar Mas tem que ser uma chapinha bacana Pra alisamento, tá? E aí você vai passando A chapinha de forma lenta Essa parte eu não mostrei Mas, gente Vocês sabem Quem me acompanha aqui Sabe que O que eu mais faço É testar shampoo alisante Porque é um dos produtos Que eu mais gosto de usar Faz o alisamento rápido Dura um mês Então te salva E depois você faz a progressiva Então eu sempre testo Esses produtos novos De lançamento, né? De alisamento Botox também eu uso sempre E eu gosto bastante Então aqui é o resultado A minha raiz também ficou bem lisinha Mas como eu falei pra vocês O foco era essa parte Porque essa parte Ela tava muito volumosa, tá? A minha raiz só tava ondulada E aí eu vou mostrar o cabelo atrás Porque eu não mostrei pranchando Eu não mostrei resultado Eu não mostrei nada O ruim é que o cabelo O crescimento de ponta Já tá mais ondulado Umas partes E outras não Mas o que importa É que analisou E que eu venho falar pra vocês Que eu gostei E o produto é muito bom Eu uso e recomendo, tá? E ele não é testado em animais, tá? Então é isso, amores Eu fico por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Quero desejar um bom Final de ano Boas festas Felicidades Um beijo grande Se inscreve no canal Curta, comenta aqui embaixo Se você já usou esse shampoo alisante Ou qual shampoo alisante você já usou Eu já usei vários Vou deixar pra vocês no final do vídeo Na tela Pra vocês conferirem Também no card Vai ter muito vídeo bacana De shampoo alisante Que eu achar aqui no canal, tá? Fiquem com Deus Tchau, tchau Não se esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito E tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijo grande Tchau